O Manchester United não conseguiu vencer em casa e empatou em 0 a 0 com o Southampton pela 27ª rodada da Premier League. Apesar de um jogo movimentado e cheio de oportunidades, com bolas na trave e milagres dos goleiros, o time da casa não conseguiu balançar as redes e teve que se contentar com apenas um ponto. A expulsão do volante Casemiro no primeiro tempo acabou prejudicando ainda mais a equipe de Manchester. Com o resultado, os Red Devils se mantiveram na terceira colocação da tabela, com 50 pontos. Já o Southampton segue lutando contra o rebaixamento e agora ocupa a lanterna, com 22 pontos.